Olá, meu nome é Cristina D'Aolio e hoje eu vou falar sobre o filme Animais Noturnos. Vamos conversar? Animais Noturnos, Nocturnal Animals, filme de 2016. Direção, Tom Ford, do filme Direito de Amar e também Estilista. Elenco, Amy Adams, de A Encantada, Jake Gyllenhaal, de O Segredo de Brokeback Mountain, Michael Shannon, O Abrigo, e Aaron Taylor Johnson, de Vingadores, Era de Ultron. Susan é uma negociante de arte que se sente isolada cada vez mais do seu marido. Um dia, ela recebe um manuscrito de um livro escrito por seu primeiro marido, Edward. Por sua vez, o livro acompanha o destino de Tony Hastings, um homem que leva sua esposa e sua filha para férias e tem o seu destino mudado totalmente ao encontrar uma gangue e ter um desfecho extremamente violento para sua família. Durante a tensa leitura, Susan fica imaginando o porquê de ter recebido aquele manuscrito, descobre verdades dolorosas sobre si mesma e relembra os traumas do passado do seu relacionamento anterior. Minha opinião, Animais Noturnos é um filme triste e ele não é triste porque ele é emocionante. Não, muito pelo contrário, o filme é frio e depressivo. Ele deveria vir com uma tarja preta assim, cuidado, contém depressão. Embora muito bem trabalhado, com uma estética primorosa, a fotografia quase sempre em paletas frias ou até monocromática, com objetos de arte enfeitando os ambientes, a personagem Susan é fria e a sua vida vai se arrastando para o fracasso e para a solidão. Ela recebe o livro e fica relembrando o passado. E nessa leitura, nós somos levados a uma história dentro da história. E essa subtrama acaba ficando mais intensa e mais interessante do que a trama principal. Assim como a vida da protagonista, em alguns momentos, os diálogos são rasos e arrastados. O final é aquilo. Alguns vão achar um filme cult, um filme inteligente, um filme de arte, outros, e eu me incluo nesse grupo, vão achar um filme cinza, depressivo e monótono. Uma visão pessimista da vida e dos relacionamentos. Não há como criar empatia com a personagem Jamie Adams, ela é muito distante para isso. Mas a atuação da atriz é impecável, introvertida, vivendo todo aquele drama interno da sua personagem. Jake Gyllenhaal está excelente como Tony Hastings e Edward, embora como este segundo apareça muito pouco. Em um dado momento, o filme vai te remeter a filmes de Tarantino. Tanto por conta do personagem do policial, como por conta do personagem do vilão, insano e marcante. O filme, muitas vezes, vai se mostrar mais interessado em ser esteticamente perfeito, do que realmente ter um conteúdo mais denso, mais profundo. Animais Noturnos é baseado no livro Tony and Susan, de 1993, de Austin Wright. Falta alma, falta recheio, falta sal e pimenta. Tudo é frio, controlado, pretencioso. Filme primoroso, mas depressivo. Então é isso. Se você assistiu Animais Noturnos, deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Música